Esse é meu projeto de luxo, Seresta de Boteco volume 2, pra você curtir e se apaixonar E Fortaleza será para o meu Brasil, CL Produções, gravando tudo Vem PC10, esse sim é moral E um carpinteiro, sozinho sem nada Também sem dinheiro, amava a princesa Mais linda da terra, mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, como ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro, e você princesa Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria Um conto de fadas E um carpinteiro, sozinho sem nada Também sem dinheiro, amava a princesa Mais linda da terra, mas tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou, sem nada saber Quando viu logo o amor, como ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro, e você princesa Eu sem dinheiro, você com nobreza Diga meu benzinho, se você me amaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria E com todo carinho, comigo casaria Vip CDS, esse sim é moral Não vem, disse um amigo meu, pra mim pra pisar Cê tá precisando sair, precisando esquecer Hoje é piscina e churrasco, só traz o que cê for beber Chegando lá, algum filho da mãe também chamou Ela pra ir, ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista e passou, e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado E quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Vip CDS, esse sim é moral Chegando lá, algum filho da mãe também chamou Ela pra ir, ela foi com outro E eu que não sou de levar sofrimento pra casa Quando ela foi dar um beijo nele A vista e passou, e eu não vi mais nada Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pulei na piscina, chorei disfarçado Só pra ninguém ver os meus olhos molhados Pulei na piscina, tão desesperado Que quando eu caí, foi mágoa pra todo lado Pra ver se esse amor morre afogado Vip CDS, esse sim é moral Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia Eu sei que você não quis me fazer chorar Sua felicidade está em outro lugar Eu sei que você foi sincera demais Dizer que seu amor é de outro rapaz Mas o meu coração não consegue entender Ele bate aqui dentro chamando você Ele chama seu nome de noite e de dia Bate descompassado numa arritmia São Clé Cedês Meu parceiro Bruno Cedês Júri Manoche Tamo junto Zé Limp Projeto de Luxo Aprende os nossos corações Zé Limp Produções gravando tudo Vip Cedês Vip Cedês Esse sim é moral Tropecei na sua beleza Na piadinha tive a certeza E fui naquela sede ao pote Eu investi pesado e dei sorte Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias uma boa Outra ruim qual você quer primeiro Aqui a gente se casa no susto e parte no cruzeiro Vou sumir por um tempo e pegar uma praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filho a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola E ela brincando de boneca Agora para tudo pra me ouvir Tenho duas notícias uma boa Outra ruim qual você quer primeiro Aqui a gente se casa no susto e parte no cruzeiro Vou sumir por um tempo e pegar uma praia de boa no mês de janeiro Ou casa mobiliada a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filho a gente conversa Imagina na escola, imagina na escola Imagina na escola o menino chutando bola E ela brincando de boneca Ou casa mobiliada a gente financia e paga em duzentas parcelas Juntar dinheiro, juntar dinheiro, troca o carro, evita de janta fora E o cofrinho garante as férias E daqui a alguns anos se quiser ter filho a gente conversa Imagina na escola o menino chutando bola E ela brincando de boneca Chegando mais uma Zé Lime Projeto de Luxo Eu sei o que cê deve tá pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito ex Não atendei Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas Lindas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô E foram tantas recaídas Lindas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Alô Meu último amor Só tô ligando pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô Alô Meu último amor Alô Só tô ligando pra dizer que acabou Alô Meu último beijo Alô Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais tô te querendo Alô Alô De Fortaleza, Ceará, Pua e Brasil Zé Lime, Projeto de Lúcio Esse é meu projeto de luxo Zé Lime, Projeto de Lúcio 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 Oficial no YouTube Para Paixona Vê Vip CDs Esse sim é moral Vip CDs Como foi tão bom a gente se encontrar Eu tava precisando de alguém assim No canto reservado pra gente se amar Que esse amor resista até o fim Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar sua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar 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 Toca no teu corpo é viajar no céu Beijar tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Diretamente de Fortaleza, Ceara, para o meu Brasil Zé Lime, projeto de luxo E o contato para o show é DDT8589367304 VIP CDS, esse sim é moral Pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca me dizendo adeus E sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém E ficar de refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor E sem contar o medo que deu De não arrumar ninguém E ficar de refém Do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar sereis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Esquecer você Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Um amasso vendado e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não tá mais aqui quem sofria de amor E o jogo virou E o jogo virou E o jogo virou E o jogo virou Vip CDs Esse sim É moral Mais um comecinho de noite Eu me adaptando A essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso Não esquece essa menina Conseguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Tem um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão cai o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei Mas não olhei pra trás Meu parceiro Dei viu gravações Ataí outra divulgações Sanclé CDs Meu parceiro Vip Não CDs Tamo junto É de velho Não CDs Mais um comecinho de noite Eu me adaptando A essa nova rotina Já falei pro coração Mexe com isso Não esquece essa menina Conseguir a vida Dá mais uma volta E no primeiro canto em que eu encosto Tem um barzinho aleatório Olha quem eu topo Da mão cai o copo Doeu Oh, se doeu Te encontrar assim do nada Com a boca colada em outro cara Doeu Oh, se doeu E a cada gole foi doendo mais Desfacei fingir que tanto faz Chorei Mas não olhei pra trás Abraça a galera aqui do meu Ceará Galera do Maranhão Galera do Piauí Abraça também a galera do Rio de Janeiro São Paulo Galera que curte o meu projeto Lucha aquele abraço Abraça também a turma dos Maranhão de Som Oh, negócio bom E vem chegando mais uma Zé Lime Projeto de Luxo Essa é minha série extra de boteco Pra você curtir, viu Volume 2 Vim PC10 Esse sim é moral Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Abraça a galera que faz a turma da cachaça Abraça a galera que faz a turma da cachaça E escute o que eu digo E escute o que eu digo O amor que eu te dei E o cara vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque não faz amor como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado E te deixa na mão depois de ter transado E nem realiza suas fantasias Essa é mais um repertório novo Faz uma gelada pra mim por favor E só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, 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 ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Alô, ambebe Nova produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, ambebe Nova produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Traz uma gelada pra mim por favor Que só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava blefando Ai, ai, ai Eu já tava prevendo Cê nunca me bloqueou por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Alô, ambebe Nova produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Alô, ambebe Nova produção aí Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou vida que segue Então segue sua vidona Eu sigo sofrendo e bebendo brama Arroba o Projetiluxoficial no Instagram Segue lá, viu? Sua busca.com Era também pros corações apaixonados O Zé Lime Projeto de Luxo Falante Amor Seresta de Boteco VIP CDs Esse sim é moral Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim Não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar como o meu peixe Meu parceiro Bruno CDS De Jurema Norte Long CDS Equipe R27 CDS Tamo junto, viu? Meu parceiro Vitor CDS Tô bloqueado no seu celular Mas tô online no seu coração E nele tem o aplicativo da saudade E toda noite te envio uma solicitação O seu orgulho é uma pedra de gelo Que se derrete com o meu chamego A gente é feito imã e metal Que se atrai de um jeito natural Você vai recair E vai voltar pra mim Não adianta superar O teu maior vício é me amar Você vai recair E vai voltar pra mim Nem cachaça tem o mesmo efeito E te embriagar como o meu peixe Abraça a galera que faz o canal Som, automotivo, cru Erivelton CDS Josielto CDS Meu parceiro Tevil Gravações Tamo junto Socléa CDS Meu parceiro Rustem CDS Tchon Tchon CDS Meu parceiro Marcos Leandro Divulgações Tamo junto Vem ver se desce Bora mais uma Zé Lima e projeto de luxo Que fortaleza o Ceará Pai no meu Brasil Vem ver se desce Esse sim é moral Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Vem PC10 Esse sim é moral Pra falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por seguro Vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por seguro Por seguro Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Vem PC10 Esse sim é moral Um beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Fazem quatro paredes No quarto escuro, você vai ouvir um eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero beijando sua boca Falar que te odeio tirando sua roupa Mas em quatro paredes no quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por segundo Por segundo Vip C10, esse sim é moral ZLM Projeto de Luxo Serestão de Boteco, volume 2 Pra você gostar e se apaixonar, viu? Tá errado Hoje deveria ser feriado O começo era pra tá fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubessem o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Nos amigos elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Deprê Deprê Luta absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão O pós-dermino traumático Tá errado Hoje deveria ser feriado O começo era pra estar fechado O sol não devia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Se soubesse o que eu tô sentindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto era bonito demais Nos amigos elogio, torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica E quem fica é sempre quem chora Deprê Luta absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Foi traumático Deprê Luta absoluto, sem beber, sem comer Minha doença é grave, eu sinto falta de você É um sofrimento raro, preciso de atestado Solidão O pós-dermino traumático Meu parceiro Deivinho Gravações Adaiuto Divulgações Jocinaldo Cedês Meu parceiro Bruno Cedês de Jurema Norte Aquele abraço Som ao tubo de Vundru